Arranchei um grande amor, mas quase que me arrasam Já havia um pão de pico, quis roubar ela de casa Mas eu tenho trinta e oito que adora cuspir braça Eu rapei nele o metar, bem no encontro da aça Cavião saiu da penda, jurando que tinha raça Junto com uma gaviãozada pra quebrar minha carcaça Eu falei pro meu amor, é, hoje que o tempo embaça Cavião que não morreu, saiu preto de fumaça Era a rapina baixando e eu arrastando de sanca Era um carro, pra tiro que eu dava derrubava um gavião Penacho conquistadores, que se eu dera o machão Fungiu, deixou meu terreiro, que era só pena no chão Hoje eu tô com meu amor, fé Fiz por fora e por dentro da fião Aqui não vem, se vier eu espalhando O que veio não sabia mais, agora eu me apresento Eu sou o rei das rapinas, águia do peito cinzento O que veio não sabia mais, agora eu vou dar o tempo Eu sou o rei das rapinas, agora eu vou dar o tempo